Legendas por TIAGO ANDERSON Então, esse será o nosso penúltimo vídeo Então a gente vai fazer a nossa última, última Dungeon Que fica lá no palácio onde está a Princesa Zelda E o último vídeo vai ser a batalha contra o terrível último chefe Vamos então carregar aqui o nosso save com 27 horas e 59 minutos de jogo Presumo que a jogatina total vai dar perto de 30 horas O que é um número bom porque é a primeira vez que eu zero esse game, né? Vamos dar um start aqui E boa sorte para nós Consegui derrotar o Zant, aleluia, né? Bicho chato dos infernos Vamos direto para Castletown Agora quem sai aqui desse lugar eu vou usar o meu teleporter Diga, Midna Então, Ganondorf estava usando o Zant para ajudá-lo a retornar até o Mundo da Luz Eu acho que nós sabemos a verdadeira natureza daquela barreira próxima ao castelo de Hyrule Ele está no castelo de Hyrule Eu tenho certeza disso Eu falo Hyrule porque é a pronúncia certa, tá? Hyrule é coisa de gay Chiu Princesa Zelda está em grande perigo Nós devemos retornar ao Mundo da Luz e nos apressarmos para chegar até o castelo Tá, vamos pegar o portal lá primeiro Tchau, Trevas Não aguento mais você Meu amor Eu tenho nojo de você E eu fujo deste mundo Porque eu não gosto Do escuro que tem o bicho papão Nem tem, hein? Calada Claro que tem o bicho papão Voltamos ao Mundo da Luz Vamos, desce as escadas Agora Opa Digo Eu estou apertando o botão tudo errado, meu Jesus Aperta o botão certo Isso mesmo Warp E vamos Aqui Até a cast total Let's go Só as cachorras É nóis, velho Racha pra cabeça não está no contrato Não, racha pra cabeça não Hyrule Field Vamos, Link Não há tempo Aquela barreira vai ser destruída Transforme-se em humano E vamos lutar Sr. Link, espere Ah, really? Sério mesmo Fala, chefe Saudações, Sr. Link Eu vim pra te entregar uma carta Essa é uma carta pra você, Link Digo Três cartas Bom, meu negócio está concluído Tchau, tchau Tchau Really, três cartas, velho Vamos ver o que que é Cartas que me entregaram Challenge for you Purlo Senhoras e senhores O jogo da estrela Agora está disponível na Castletown Mesmo vocês que já venceram uma vez Vão ter novos desafios E caminhos Não quero Hey, kid From Junior Uh, criança Ótimo Meu filho disse que ele queria escrever uma carta a você Ele trabalhou duro nisso Ah, meu Deus Com certeza Nós agradecemos você pela sua ajuda Assim na terra como no céu Os outros Ocas te agradecem também Vem nos visitar Cuide-se Garnier Update, Shad? Depois de nós partidos Nós tentamos aquela palavra nas estátuas Que encontramos em Hyrule Mas foi um desastre Que desapont... Que coisa desapontante, né? Ah, tá, tá, tá Eu não quero saber, cara Eu tenho que enfrentar o Ganodorf, mano Prepare as espadas Porque a cobra vai fumar Ainda mais agora que minha espada tem luz, né? Quebrar essa barreira direitinho Entrar na sua cidade e resolver tudo Em alta velocidade No carro robô gigante É só seguir pelo platô central A Midrima deve ter o poder necessário Para quebrar tudo Dobra aqui E... Vamos lá Com licença, guardas Pois quero lhe usar Hum, boiola Não! 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 Ah! 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 Nossa! Ela virou um monstro! Forever Finalmente estamos no castelo Não é agora que eu vou desistir Sem empurrar muito não, Link É só o suficiente pra gente entrar Que os portões do castelo abram Pois Seu mestre chegou Tradição, vai todo um pau de arara Cheguei pra cabrar todo mundo Alguém se dispõe? Hyrule Castle Chove, chove, chuva Chuva de amor Chove, chove, chuva Chuva do Senhor Tá infestado de bicho isso aqui Meu Deus! Como um passarenho Temos três caminhos Esquerda Meio e direita Mamãe mandou Eu escolher Esse daqui Mas como eu sou muito Muito teimoso Eu escolhi esse daqui Aqui É, vamos pra direita Parece que o portão principal Não é uma boa ideia não Temos inimigos já Venham Ah, legal Ah, vocês querem me encurralar? Isso mesmo Deu ruim pra você Aqui Agora tem uma espada Aqui Agora tem uma espada sagrada Não mais Não mais Quebrei tudo Ai como eu tô bandida Quebrar essas caixinhas Aqui Flecha Injoke a flecha Enchemos nossa vida Agora sim Ai Abre-te porta Sempre tem que ter uma batidinha Impressionante Que macaco 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 Colota Ixi Ah Outro campo Really Campo de força Prepare-se para lutar Ah Nós vamos te pegar aqui Nosso corte de cabelo Parece Um esfregão Parece mesmo Cara Que cabelo horrível Quem foi o estilista Que fez essa atrocidade com vocês Eu Pego esse Cara Toma Nossa Vocês são meio resistentezinhos Hein Não Não Eu tenho um escudo super poderoso Além disso O meu vestido É verde Que gay Meu Deus Isso não é vestido gay O Link é mais macho que tu Claro Ele enfrenta um dragão negro gigante Eu não enfrento Na moral Se vocês conseguem bater no dragão negro gigante O problema é de vocês Vai planeta Água Fogo Terra Coração Hum Loyola O incrível Rosca Tá Pra onde é que eu vou agora Tem uma passanezinha aqui Corta toda a grama né Já que os vizinhos não fazem Pela política da boas vivianças A gente deixa tudo cortadinho Veio que podiam deixar dinheiro pro cara né velho Mas não tem nada Que que é isso? Uns toco? Acho que é só decoração de jardim mesmo Isso não influencia em nada Vamos puxar isto Força Aham Larga e corre Boa E campo aberto de novo Vai dar bret Eu sabia Isso era mais do que óbvio Campeonato do Dragon Ball Z O próximo episódio de Dragon Ball Z será? Goku perde a luta Nossa olha o tamanho desse ogro Eu já vi ele Eu vim brincar Tinha um igual no Gerudo Desert Lá onde eu consegui Comecei a coletar o espelho E eu sei exatamente como te derrotar Com ataques pelas costas Seba Ai Nossa Ah é? Espera ai que eu vou te pegar ó Ai Mesmo defendendo dói demais Me dói demais Meu coração vai sofrer A joelha e chora A joelha e chora A joelha e chora Quando o Link te bate E você se apavora Venha Quero lenha Combo triplo Pô Pô no quadruplo Último dragão Rui de azura Venci Ha Me chupa Eu vi que você tem uma chavezinha Não vai cair não? Sério? Oh Você está à procura desta chave? Chega Nossa desistiu I got a small key Que covarde Que que é? Vai brigar? Eu sigo o lado mais forte É isso que eu sempre conheci Isso ai Vai embora bichinha Traidor Nojento As suas ações me dão nojo Link Ele 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 falou Ah vai Memo Cara tem um espírito preto E nem por isso eu fico falando Ai nossa a Midna falou Falta de educação mulher Cinco Rupees Que lixo Agora eu preciso de vida Mas é claro que eu não vou achar Seria uma pena Se viessem mais três desses inimigos né Beleza Opa Baú Não quero esse dinheiro sujo Será que eu vim até aqui só para pegar isso aqui? Opa uma vidinha Deixa eu só ver uma coisa Tem nenhum lugar para se agarrar né Não Tá vamos voltar pelo caminho que a gente veio Provavelmente isso serviu Só para me atrasar Opa mas tem umas escadarias aqui que eu não tinha visto O que tem aqui em cima Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Peguei Isso mesmo Algum problema? Dá para cair aqui? Se joga Bonecão do posto Tá maluco? Tá doidão? Eu volto por aqui Só que não Tá voltamos para o caminho central Vamos quebrar isso aqui e vamos tentar ir para o lado oposto Pelo menos eu acho que é a melhor coisa a se fazer Flecha Nós gostamos de ganhar as flechas Que flecha A monumento gigante A monumento gigante A monra E ney kudasei Undjadundjaya Ayabunga Lutem comigo Cozos Digimon Rambo Rambo Arena Linkmon Desenvolve para Master Linkmon Saiam Criaturas do abismo Vocês Vocês são feios Que nem Um demônio Mas nós somos demônios Ah então tá explicado Esses olhinhos verdes aí A única coisa que presta são os olhos mesmo Chiu Lixo Ajoelhe-se perante do Mestre Link Em si Que novidade né Ô véi Eu não quero falar nada mas tu chegou atrasado Nossa ele explodiu Tipo o bicho não morreu Tipo Sobrou só os sucrilhos Abre-te sésamo E laia Vai começar as bracharias de função com arqueiro E ali tem caras no chão também Eu vou precisar de uma estratégia E essa estratégia eu chamo de Derrubo os Mano Ai me deixa Lua de cristal Que me faz sonhar Não adianta mais Me atacar Peraí Preciso de uma proteção Eu queria atacar o outro né Ali Vai Boa Cadê o resto Tem lá no fundo que eu posso ver Pera Droga Acertei Tinha mais Ali Uma brecha Pronto Pronto Derrotei os três arqueiros Rá Sou o boss E você é um saco de lixo Sofra Moraceia seu vialinho Próximo Sem os arqueiros Uma porta Vamos atravessar os campos de concentração Tá trancado aqui Ah velho Peguei o lugar errado É pro outro lado Olha o mapa aqui Use o mapa Use o mapa Me obrigue Tá trancado aqui também Mas aqui tem uma passagem pelo muro Ai Só não é pra bater a cabeça no muro Semente 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 Opa Vou lhe usar Mulher Aproxime-se Peraí Vai Show 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 Tem que bater no outro negócio pra quebrar Nós gosta de ganhar Deixa eu subir Vamos porco desgraçado Ai, não me xinga É no passeio do porquinho No passeio Será que ele passa sem mesmo eu ter que Me quebrar todo? Ha, ante-degma Vamos quebrar tudo Vamos, vamos Vamos quebrar tudo Que isso aqui tá muito bom Nossa, ele destrói até as torres de defesa Sai daqui Opa, tem a ver com bumerangue isso aqui Mas agora Como é que eu descubro a ordem? Geralmente tem uma ordem pra essas coisas Vamos tentar sem ordem Opa, não é isso aqui não É bumerangue Um Dois Três Quatro Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Sabia que tinha que ter uma ordem Ah, mas aqui tem uma zona Vamos virar cachorro Pera aí Transformar em lobo Procure por os pistas Venha lobo Venha O símbolo tem ligação Agora saber como ele se conecta É um problema pra mim Deixa eu ver Cara, primeiro eu vou matar aqueles arqueiros Eu acho Que tão me enchendo o saco Pera aí Não gosto de nego enchendo o saco de mim quando eu tô tentando resolver um puzzle De moral Ai, ele tem melhor mira que eu Pronto Vamos tentar pegar esse porco aqui, velho E ver se do outro lado não tem uma solução pro puzzle Você se lembra que tinha uma barreira do outro lado também Vamos ver se isso me ajuda Mano, não tem mais nada aqui, né? Eu já quebrei as barreiras, que burro Macaco Vou ter que solucionar sozinho Vou quebrar todas as caixas que der 10 de Yellow Rupee Que inútil, meu Deus Ai, meu Deus Como é bom ser vida louca Deve ter um sentido específico Tá chovendo demais, tá difícil de ver Teria que fazer o símbolo da Triforce, né? E se eu conectar só as três pontas? Ó, porque tem um símbolo aqui Não, pera Eu preciso afastar essas folhas Deixa eu ver se eu consigo afastar com o Boomerang Ahá Descobri Tá Começa por onde? Começa de baixo Não quero ajuda, Midna Aqui, aqui, aqui Tá Vamos começar lá de baixo Então vamos dizer que esse é o ponto de referência Tá bom Vamos ver Ai, droga Eu sempre acabo pegando o Arco Flecha Aqui Aqui Ah, e agora? Aqui, aqui Vamos ver se tá certo Não Enganei Enganei Não quer me ajudar mais, Midna Deixa eu ver se eu não Eu tô fazendo alguma coisa errada, cara Tá Só que tem um problema O que que é? Fala Se não está curioso sobre o que tá atrás dessa porta Pode ter uma maneira Ah, tá É a Triforce Então começa do centro E vai pros flancos No caso eu preciso identificar o símbolo da Triforce aqui Começa do centro Vai pra lá Vai pra lá e vai pra lá A pergunta é Quantos pontos são? Se forem quatro, tá de boa Vamos testar Aqui Aqui Essa ali E aquela Acho que agora tá certo Boa Muito bem, Flipper E tem uma caixinha aqui O que que tem dentro da caixa? Mas o que que é? Use o mapa Tá bom Tem uma escada ali ainda Quebrar esse troço E subir Como homens É a flecha Não é o chifre É a galhada Calada Nossa, como isso aqui é alto Cai e quebra a perna Canguru perneta depois, né É a verdade é Guimaneta Guimaneta Acho que isso aqui é um atalhozinho só Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo o que Deus me deu Yellow rupee Amarelo Pamonha Viral Tá, agora vamos pelo caminho do centro Espero que essa small key dê conta daquela porta gigante Tá chovendo mais fraco aqui É a impressão minha Nah, tá forte igual Precisaria recuperar um pouco mais de vida Mas como não dá A gente vai assim mesmo Perfeição? É claro que tem Tenho espadas Quero vítimas Nossa, que mal que tu é, Link Mal que nem o pica-pau Diz ae Duas tochas Mas primeiro Quebrar todos os potes Pote, pote, pote com a mão pequenina Pote, pote, pote com o pé Lol Claro, todo mundo faz potes com o peto, não? Tem uma portinha no lugar da porta grande Finalmente estamos dentro dessa bagaça Mas que birosca Que lugar mais triste Ai, caramba Parece amaldiçoar isso aqui Sempre Beleza Tem gente que não cansa de apanhar Nunca, né? Pra que apanhar é tão legal Só que não Eu não gosto Ai, um lagarto Dois lagartos Muitos lagartos Eles são fracos Você é fraco, lagarto E falta ódio Eu quero inimigos mais fortes Mande-me Não vá me dizer que é só isso Ai, eu tenho um machado no rabo Boiola É uma bichona Toma E você também Vai lá Vai lá Cadê? Nossa, mais desses lixos Eu onei eles Nossa Ridiculo Reptile Renectons Fake Do caramba Esses parecem o jacaré do pica-pau Ai, a luz Amém Tem vários candelabros Muito chique Basicamente A gente vai ter que usar eles Pra se balançar E lá vai surgir Um baú mágico Ok Então a gente tem uma escadaria Temos três vazinhos Quatro, na verdade Que eram vazinhos Isso é um trabalho Para a super garra Aham Aqui Vamos ver o que tem aqui dentro Mas é Um milhão de dólares Ah, é só a bússola Que lixo Item inútil Tá A gente vai por cima Peraí Eu quero descer e ver o que tem nessa porta Isso me intriga É a minha sina Quem não tem setor de vidro Atira a primeira pedra É, cara Quem não brinca com sharpidos Opa Um dragão Na verdade um cavaleiro negro Tu era mini boss Em outras fases, né Quando tu perde a guarda Tu é um lixo Abaixa a guarda Só por um segundo É tudo que eu preciso Abaixou Abaixou Isso sim é amor de verdade Tá peladinho Tá ficando Pelado, pelado Com a mão no bolso Ah, agora ele usa o osso voador, né Ah, agora tô rápido Agora fiquei doce Como caramelo Estou tirando onda De Yoshi amarelo Você não é nem um pouco forte Você não merece ser um cavaleiro do rei E sua roupa não tem estilo também Vem, vem Vou te pegar Essa é a galera do avião Receba Pronto Derrotei Lixo Se ferra aí, brother Oh, que legal Mais um baú Essa última dungeon Tá bem fácil, né Quer dizer que o chefe Vai ser um demônio Opa Líquido de lanterna Então eu vou ter que usar Pra iluminar alguma coisa Já me deram uma dica importante Tá bom Eu devo ter minha tocha aqui Minha tocha é nada Ahn Cadê? Aqui Minha lanterna Troca aqui E Foi Agora vamos iluminar tudo A noite da floresta Você iluminou Vira, vira, vira Homem, vira, vira Vira, vira Lobisomem Vira, vira, vira Agora iluminar só mais um Só amanhã No Magazine Luiza Você compra Calada Cadê o outro? Hum Isso não vai ser fácil Tava fácil demais Pera aí Atrás das armaduras Vem, ó Será que assim Eu já chego até lá Só se tiver Algumas que se pendurar Na minha garra Agarrar Agarra alguma coisa Quebra Quebra Eu não vejo a nova tocha Senão eu podia até arriscar uma flecha Com bomba Ué Não, aqui atrás não Que segredo, velho Pera aí Que eu soluciono Ela Sossega A pista Aê Não adianta bater nos outros Calada Ah, eu achei que eu podia queimar isso aqui Incendiar todos os carinhas Não Nem um pouco Nem um tiquinho pequenininho Talvez não esteja nessa sala Aí é que tá Aí eu tô andando em círculos Por nada Já sei Vamos ver se não tem nada escondido Ué Pior que não Deixa eu pensar então Beleza Vamos transformar em forma humana então Sobe aqui Vamos pegar o meu boomerang Cadê o boomerangzinho do babai Cadê? Passou E agora Mira na tela E extingue aquele fogo Ah, eu quase caí Eu quase caí Ah Ah Ah, tu não vai subir não? Ah, tem que ser bem rápido Tá Já entendi Beleza Eu tenho que jogar e me virar Aê Boa Vamos abrir essa caixa A firma é Purple Ramp Eu não tenho Como colocar na carteira Agora a gente tem dois caminhos Todos os caminhos levam ao céu Só que não Deixa eu pensar, velho Que caminho eu pego Melhores amigos para sempre Melhores amigos para sempre Acho que é irrelevante Provavelmente levam ao mesmo canto Será? Dois corredores Oh Cabeça de osso Oi que o bonis com brinquinho de bicha Tudo bem? Aqui quem fala é o Lestat Só que não Lixo Ai, 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 ai Vamos Acalmar os ânimos Aí Finish Hein, papaléguas Coyote Papaléguas Coyote Vem sim Que lixo Ah Tá E agora? Não Nem aqui E essa porta está trancada, né? É Eu vou tentar virar lobo Ver se eu encontro alguma pista Senão a gente vai pelo outro lado Talvez eu tenha errado mesmo Não Ô louco Beleza Tá, mas o que que tem a ver esses espíritos? O que é que eu faço o que com eles? E se eu usar meu giro? Bum Cai Não 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 dá pra tocar? E se eu tocar o bumerangue? Também não E se eu tentar agarrar essa pintura? Não Fora isso Posso tentar jogar isso aqui Eu acho que não é aqui mesmo Vamos sair dessa sala Vamos tentar na outra Eu tentei tudo o que pude, cara De moral Eu não consigo mais Tener outra coisa pra fazer lá, não Então se não é pra lá Peraí Hum Será que eu posso usar? Não Essas estátuas não são controláveis Vamos ver na outra sala Se tem alguma coisa diferente Bom Já começou a entrada diferente E assustadora Tá meio escuro Tem um gosto meio roxo Será? Acende 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 Que som é Ai 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 Não, não, não Não vem se revoltar Porque eu acendi a luz Vamos acender todos Apaga muito rápido, cara Como assim Se eu precisar apagar tudo Pra ver realmente Deixa eu ver uma coisa Eu nunca acho nada interessante Sua forma de lobo Olha, vou te contar Inútil Vamos tentar fazer o oposto Então Tentar apagar tudo Pega o bumerangue Bumerangue Aqui Terezinha Não apaga Nossa Nossa, que fogo dos deuses Talvez tenha uma sequência Pra fazer isso Deixa eu ver Tem alguns símbolos, mas No mais Tá, então vamos observar Se é o tempo que apaga Ou é eu Acendendo na Na sequência errada Tá, então deixa eu ver Aqui Não É aqui 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 E aqui Não Ô, diacho Mas que porquê Deixa eu apagar esse Não Vamos pensar Pera aí Não descobriu O que a gente tem que fazer Nessa sala Então a gente vai se dirigir A outra de novo É um vai e vem gostoso Mas é necessário Será? Até porque o óleo Tá quase acabando Se acabar o óleo Ferrou Vou ter que voltar Todo o caminho Lá pra pegar mais óleo E aí é um porra Também Nem pra ter pistas Né Que lixo No do bumerangue Tinha a pista Essas network Cara E tem uma coisa Que eu não tentei fazer Com o quadro Atirar uma Flecha Esqueci da parte Mais importante Do índio Que é a flecha E eles estavam Apontando pra esse aqui Ahá Voalá Sabia Será que atrás Tem outras Coisas Loal Não Não Que é isso Não 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 bato mais Também Esse carro tá Vou embora De moral Opa Ah Beleza Dois cavaleiros Tem que enfrentá-los Vou tentar controlar eles Tem que ter uma Estratégia Peraí Nossa Eles são fortes Ha ha Descobri Ai 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 Só que dois É sacanagem Né Everybody Te pegou Nessa droga De cidade Só porque te chamei De gorda Vou pra casa De massagem São os cavaleiros Negros Tem que realmente Flancular eles Atacar pelos flancos Pegar desprevenido Apertar as brechas Não adianta Eu vou matar Algum vai morrer Seba Venha Elenha Deixa a jarapé Elenha Pra brincar de carro Velho amor Que venha Apenha amor Elenha Vou 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 me guiar Não sei chutar Hora de me chutar Ai que lixo Não me pega Nananana Eu vou me esconder Ninguém me acha mais aqui Gui tu tá exposto Vocês querem que eu acabe Com os dois de uma vez É isso? Eu tô falando que eu acabo Apesar das estratégias Diferentes Você só é a mesma pessoa Tem que me desviar Perceba As mesmas estratégias sutis Vocês nunca aprendem Ah velho Esse grandão tá me comendo Minha boneca me contou Montão de coisas Que eu não posso te contar Porque contou só pra mim Eu não vou morrer Não aceito morrer Pra dois lixos que nem vocês Eu vou fugir Cadê o HP Que não tem Sai daqui Pelo amor de Deus Tem que ter um meio mais simples Nossa Ai como tu é bandida Matei um Perfeito Não vou pegar o coração Do outro primeiro Ai peguei seus corações Do seu kokoro Venha Faça o movimento Tu abriu Uma brecha enorme Seus padrões são fracos Me falta skill E habilidade em mim Tem de sobra Ai Tu também As duas formas são fracas Vocês pecam pelo excesso De ataque e de defesa Não há um equilíbrio Resistir é inútil Ah Ah é Dá mais um golpe pra te ver Ai Bancai Espírito do grande espadachim Sem chutar velho Não pode Covardia isso Fica na tua Palhação Vai parar de dançar A dança do sirim Ah tu não quer parar de dançar Ah beleza então Não Então tu vai Tu vai tomando teu brioco A vida É uma desgraça Mesmo E eu matei os dois Ha Me chupa Abriu os dois caminhos E agora São tantos caminhos Tantas portas Pedro Eu vou por essa O que que tem nessa Opa Um baú Um Raú Perguntou Você não acertou Pega que seu meu Aqui em frente Aham Fê Lixo Isso aqui Aham Tá Apareceu um baú lá E se eu tiro o pé Não desestabiliza Tá Vamos ver se eu consigo Chegar até lá Se eu fizer a travessia Por todos eles Não Deixa eu ver uma coisa Ai não Não cai Não cai Não cai Pelo amor de Deus Não dá pra ir por cima mesmo Really? Pior que se eu cair ali Eu consigo me agarrar A questão é a importância Daquilo Vamos tentar ir pelo outro caminho Ver se tem algum resultado Se não eu desço lá E pego o que for Que esteja lá dentro Não sei se é importante Ou se é mais um desses Coisas caça-níqueis Aí que eu nem uso Vamos ver o que que tem aqui Pausa dramática? Ei lá Tem uma porta lá Selada Tem uma big key E tá aberto Beleza É bem isso que eu queria Nossa Que nojo Não, não Prepare-se para lutar Que que foi isso? Erraram? A cavalaria chegou Nossa Lacaios Livre como um passarinho É uma águia? Vai falcão Eu sabia que podia contar contigo Valeu pessoal Vieram me dar o apoio Finalmente Oi Ai graças a Deus Agora vai ficar tudo mais fácil Vamos lá pegar essa big key Primeiro pegar as outras coisas E agora vamos pegar a última big key do game E agora? Onde é que mora aquele bicho? O bicho mora no seu kokoro Que gay Deve dar para subir Vamos dobrar aqui Bonitinho Sobe que nem homem Aham E aqui tem uma porta Mas eu não sei se é a porta grande De boss Que que tem pra cá? Quero ver lá também Horas Ah Beleza Agora nós vamos atacar Pelo céu Nossa que dublagem horrível Meu Deus A sua dublagem é tão ruim Que me deu câncer Véi vai se fuder Esse lagarto voador Véi vai se fuder Eu vou mirar no céu escudo E vou comer você Preparar o seu ataque Baladeiro Interesseiro Haha Eu já aprendi Não aprendi a dizer adeus E você não pode voar de mim Mas você é um lagarto E eu sou um aipim Eu não sou um aipim Nossa ele é forte Tem guarda então Vamos aproveitar só as brechas Todos pro chão Atenção Todos pro chão Atenção Chão 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 Correu He-Man E os defensores do universo Sim Mas tá trancado isso aqui Não sei porque ele tava defendendo Um troço trancado Trancado é pouco Tá lacrado Meu Deus Isso aqui é A porta pra vir aqui Não É mais mal que mesmo Que precisa Tá já entendi Vou ter que pegar aquele negócio Lá daquele baú E pra isso vou ter que descer tudo Preciso de mais mal que aqui Não tem sentido Tentar chegar no boss Só com aquilo né Claro Tá certo Toda vida que eu puder carregar É ótimo Tá Vou ter que descer Fazer o que O Pimpolho é um cara bem legal Pena que não pode ver a mulher Coitado Caigue Aí pelo menos alcança Ô velho Se for um diamante Eu vou ficar muito puto De moral Ah velho Really Ah mano Agora eu fiquei puto Como cara puto Estou tirando puto De puto amarelo A minha vida É uma prostituição Agora não dá pra chegar nos outros Porque se cabelo fosse importante Não crescia na bunda Me diz o que que eu faço agora Que eu desci pra pegar esse Troço Miserável Ah Bom Bom pessoal O que eu queria mostrar pra vocês É isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Do game The Legend of Zelda Twilight Princess Jogo é disponível para Nintendo GameCube E também para Nintendo Wii O próximo vídeo será o último Nós iremos descobrir como chegar até o boss E derrotá-lo Para encerrar a história do jogo E se você curtiu o vídeo Deixe um like Adicione os favoritos Se não no canal Curtiu o conteúdo nintendista Se inscreva Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Oz Tchau pessoal Falows Até a próxima Fui